E aí pessoal, beleza? Transvesente direto da obra do apartamento. Tô aqui com o Tobias, o homem da piscina de porcelanato. Olha ele ali, ó. Tá sentando no piso aí, pessoal. Esse piso aqui é um 60x60, ó. Tá sentando com os niveladores da Mood Plus, tá? A gente usa esse nivelador aqui, ó. Nivelador da Mood Plus. Clipezinho de um, pessoal. Tá ficando show de bola. E esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês o seguinte. O pessoal sempre me pergunta no vídeo. Franz, eu vou fazer uma reforma e saiu o piso e a argamassa ficou na parede. Eu preciso arrancar a argamassa ou não? Tá vendo ali, pessoal? Naquele fundo, ó. Ali era uma pastilha 10x10 e a argamassa ficou toda na parede. Tá vendo? A pastilha saiu e a argamassa ficou. Precisa arrancar aquilo ali? Pessoal, do jeito que ela tá ali, não precisa. Vou explicar pra vocês por quê. Tá vendo? Aqui, por exemplo, ó. Quando foi arrancar, a argamassa praticamente saiu junto. Então, o que a gente fez? A gente acabou de tirar e aqui vai ser assentado esse porcelanato aqui, ó. 60x60, no alinhamento que o Tobias tá fazendo ali, ó. Já vai vir no alinhamento certinho. Já vai subir ela aqui, ó. Só que lá não precisou tirar, porque a argamassa tá bem grudada, pessoal. Tá vendo? A argamassa tá bem firme lá, ó. Lá e nessa parede do lado ali, ó. A argamassa tá bem firme. Tá? Então, o que a gente faz? A gente só retira a argamassa que já tá soltando da parede. Se ela estiver firme, não tem necessidade. Você molha bem a parede, passa uma camada de argamassa bem espessa, coloca o piso, faz o movimento ali de arraste, ele acomodou na argamassa nova e já era. Beleza? Detalhe, quando você for retirar um revestimento, igual a gente retirou aqui, ó. Aonde a argamassa estiver soltando, você tem que tirar. Não pode deixar. Mas aonde ela estiver firme, igual ali, ó. Ó, ali ela tava firme. Ali não precisou retirar. Ali é só sentar por cima, beleza? Esse banheiro vai ser todo revestido no alinhamento que o Tobias tá fazendo, ó. Vai lá, virando aqui. Esse alinhamento vai virar ali. Vice-versa, vai soltar o alinhamento total. O Tobias já tá mandando o balão, hein, Tobias? Isso aí. Beleza, pessoal? Fica aí a dica pra vocês. O madeirado já tá pronto. Vou mostrar pra vocês. O madeirado ficou sensacional. Os meninos capricharam demais o madeirado. Tá um pouco sol aqui, talvez vai ficar um pouco escuro. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Ó, aqui tá com um pouco de coisa, ó. Lembra? Essa parede aqui era uma parede do esquadro. Os meninos mandou madeirado aqui, ó. Essa área toda já tá com madeirado. Tá coberto aqui pra proteger o chão. A gente trouxe os móveis pra dentro pra sobrar espaço. Aqui é aquele... O outro corredor, pessoal. Aqui era onde tinha a outra linha do esquadro, lembra? Ficou sensacional. Show de bola. Rodapézinho lá acabando. Rodapézinho acabando aqui embaixo da soleira também, ó. Acabando embaixo da soleira. Agora aqui vai cristal, vai pintura. Já tá rejuntado, acabado, alinhado. E, pessoal, ó. 5% no nivelamento. Show de bola. É isso aí, galera. Fica aí com mais esse vídeo, com essa dica sobre retirar argamassu ou não. Só quando é necessário, a gente retira quando não é. A gente não retira. Beleza? Essas práticas de assentamento que nós usamos aqui, pessoal, faz parte do curso Os Legistas. Se você quer aprender a sentar piso, pra fazer na sua própria casa, entra aqui embaixo. Se inscreve no nosso curso. Faça parte dos nossos alunos. Se você já é profissional da área de construção e também quer aprimorar os seus conhecimentos, vem com a gente. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos. Deixe seus comentários. Novos comentários. Se torna uma matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui. 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 Obrigado.